Cada professora é um anjo que Deus colocou aqui na Terra. Todos os anos, quatro vezes por ano, nós realizamos um treinamento com os professores e coordenadores do Ministério Infantil, que nós chamamos de Trimestral. E foi numa dessas trimestrais que eu conheci a Isabel. A Isabel foi me apresentada pela Filomena, que é uma das nossas professoras. E a Isabel ficou encantada com a Trimestral, porque ela trabalha com as crianças na igreja que ela frequenta. E eu rapidamente peguei o contato da Isabel. Falei, não, essa daí eu preciso dar uma atenção especial. E durante a semana eu agradeci a Isabel pela presença dela na Trimestral e me ofereci, me coloquei à disposição para ajudá-la em qualquer dúvida que ela tivesse em relação ao trabalho com as crianças na igreja. E a Isabel me respondeu imediatamente. Olha, eu gostei muito, eu quero adquirir materiais, eu quero conhecer mais, que treinamento especial, eu estou assim encantada. E eu fiquei feliz em receber essa resposta. E eu já incluí a Isabel na minha lista de amigos de oração. E comecei a orar pela Isabel. E o meu desejo era realmente estudar a Bíblia com a Isabel. E foi nesse momento que eu falei, não, eu primeiro preciso me aproximar mais. Ela precisa sentir confiança em mim. Assim como Jesus fazia, se aproximava das pessoas, conquistava confiança e apresentava a mensagem de Deus de salvação. E eu convidei a Isabel para vir aqui na associação. Falei, Isabel, vem para cá, eu vou te mostrar mais materiais, eu quero que você conheça o local onde nós trabalhamos. E ela veio e nós passamos um dia muito agradável. Eu apresentei todo o escritório, nós almoçamos juntas e ela levou vários materiais. E eu continuei orando pela Isabel e convidando essa menina tão querida para participar de outros treinamentos. E quando chegou a data da escola da Endros, eu rapidamente já mandei o convite para ela e falei, olha, você precisa fazer parte do nosso grupo, a nossa oficina, Liderança Criativa para o Ministério Infantil. E ela veio fazer parte com a gente, participou da escola de liderança, gostou. E eu ofereci o estudo depois, mas ela não aceitou. E para mim, confesso que foi um balde de água fria. Falei, puxa, o que eu estou fazendo de errado? Mas Deus tem os caminhos dele e ele sabe o momento certo de cada coisa acontecer. Mas eu continuei orando pela Isabel e continuei mandando materiais, mensagens espirituais e até orando com ela pelo telefone. E esse ano, depois de ouvir tantas mensagens inspiradoras de como Deus quer nos usar, como nós somos importantes na pregação do Evangelho, não só para outras pessoas, mas para nós mesmos. E eu senti isso. Eu falei, não, eu vou oferecer de novo o estudo do Bíblio. E eu ouvi uma voz dizendo, não desiste da Isabel, não desiste da Isabel. E eu ofereci novamente o estudo para ela. Só que eu fiz diferente. Dessa vez, eu convidei a Isabel para participar da Semana de Evangelismo das Mulheres Olhar de Esperança, que aconteceu agora no mês de junho. E eu marquei com ela e falei, Isabel, eu quero que você vá comigo à igreja. É uma semana muito especial, é um encontro para as mulheres. E nós vamos sentir o toque do olhar de Jesus na nossa vida. E ela ficou empolgada, ela falou, eu vou, pode marcar que eu vou. E ela foi comigo. E depois do culto, a Isabel foi almoçar na minha casa. Eu já tinha preparado um almoço bem gostoso para ela e o estudo bíblico. E quando terminamos de almoçar, eu falei, e daí, vamos começar o estudo? Eu já estou aqui com o material na mão. E ela falou, vamos, eu quero estudar a Bíblia. E ela estava tão empolgada que nós ficamos ali algumas horas. E a gente continuou estudando. E eu estou sentindo uma alegria enorme em poder compartilhar a Palavra de Deus com essa pessoa tão linda e tão especial. Quando eu comecei aqui no departamento, eu entendia que trimestral era um treinamento para os nossos professores conhecerem mais, se prepararem mais para trabalhar com as crianças no departamento infantil. Mas, com o tempo, eu entendi que todos os programas da igreja, todos, sem exceção, seja ele no Ministério da Saúde, Mordomia, o Ministério da Mulher e o Ministério da Criança, todos os programas que nós realizamos, pode ser um canal para ganhar muitas pessoas para Jesus. Cada professora é um anjo que Deus colocou aqui na Terra para conduzir as crianças aos pés de Jesus, para levar as crianças a Cristo. Cada professora é um anjo. E nós devemos ser anjos para salvar, não só crianças, mas famílias inteiras para o reino dos céus. E Jesus quer fazer isso através de nós. Porque quando nós levamos essa mensagem maravilhosa do amor de Jesus, nós estamos recebendo essa salvação, nós estamos recebendo a bênção de Jesus. O meu trabalho nunca vai terminar no momento em que eu paro de realizar os programas do Ministério da Criança. Em todos os momentos, em todos os lugares, com todas as pessoas que eu converso, eu preciso entender que eu sou um instrumento de Jesus para levar as pessoas a Cristo, para ajudar as pessoas a conhecer a Cristo.